Os contribuintes da cidade de Altaquari tem até o dia 15 de junho para regularizar a sua situação e os débitos junto à Prefeitura Municipal. A Secretaria de Administração e Fazenda, junto com o setor de tributos, tem um programa conhecido como Refis. E é através desse programa que o contribuinte pode regularizar a dívida com até 100% de desconto nas multas e nos juros. Nós conversamos com o secretário municipal, Leandro Almeida, e ele explica o procedimento para o contribuinte ficar em dia com as dívidas no município. No dia 15, agora, de junho, se encerra o prazo para adesão ao programa do Refis, que é um programa de regularização fiscal, que ele está em vigor aí esse ano. Ele era, no caso, para ter encerrado até o dia 30 de maio, mas aí há um pedido da prefeita e ele foi prorrogado até o dia 15, porque ainda tinham bastante pessoas que estavam procurando para fazer a regularização dos seus débitos. E há um diálogo entre o setor de tributos e a Secretaria de Fazenda para acompanhar esses processos internos relacionados ao Refis? Sim, na verdade, o programa de regularização fiscal, ele é um programa dentro da Secretaria de Administração e Fazenda, com uma participação do Departamento de Tributos, por se tratar de uma receita municipal. Tudo aquilo que é arrecadação, ele tem uma vinculação com o Departamento de Tributos e também a Secretaria de Fazenda, que é a Secretaria de Arrecadação Municipal. Então, sim, o trabalho é da Secretaria de Administração e Fazenda com essa parceria do nosso Departamento de Tributos, que está preparado e capacitado para atender os contribuintes, para realizar os parcelamentos, para emissão de guias, enfim, para orientar e explicar os contribuintes sobre o programa de regularização fiscal. Leandro, a gente sabe que não é legal manter alguns débitos com a Prefeitura quando se trata de negociação de imóveis ou até de impostos que são relacionados mesmo à instituição pública, municipal. Quais são os descontos ou os benefícios de quem faz quita-dívida através do Refis? É importante lembrar, Romulo, assim, como você mesmo pontuou, o programa de regularização fiscal, ele traz vários benefícios ao contribuinte, desde a 100% de desconto de juros e multas até a 50% de juros e multas. Então, por exemplo, se o contribuinte for quitar um débito, ele pode ir lá no Departamento de Tributos, solicitar a emissão da guia e ele vai ter desconto de juros e multas de 100%, ou seja, ele vai pagar apenas o valor principal da dívida. Se ele parcelar de 1 a 6 vezes, também ele vai ter desconto também de 100% de juros e multas. Se ele parcelar de 7 até 12 vezes, ele já vai ter um desconto de 80% de juros e multas. E assim por diante, dependendo do parcelamento que o contribuinte for fazendo, ele vai tendo um abatimento de juros e multas até o percentual de 50%, que é até 36 vezes. Se ele parcelar em até 36 vezes, ele tem até 50% de desconto de juros e multas. E é importante lembrar que todas as dívidas que são vencidas de 2021 para trás, o município é obrigado a incluir essas dívidas na dívida ativa do município. Ou seja, o contribuinte pode ter o nome protestado, essa dívida pode ir para a execução via judicial, porque nós somos obrigados a fazer isso, porque ao não fazer isso, a gestão, ou seja, a prefeita, ela responde por renúncia de receita. Então, o município não pode renunciar a uma receita, que é uma receita vinculada ao seu orçamento. Então, se é importante que o contribuinte entenda isso, o programa de regularização fiscal, ele vem nesse intuito para dar uma oportunidade aos contribuintes quitar os débitos de PTU, de Água, de SSQN, de Alvaraz, enfim, uma série de tributos municipais, que às vezes o contribuinte tem débito com o município. Então, o refiz, ele vem como uma oportunidade para quitação desses débitos. Ou seja, de uma contrapartida, o município ajuda o contribuinte e o contribuinte, ao aderir o refiz, ele também nos ajuda a zerar, ou seja, ele nos auxilia a quitação, nos auxilia na quitação desses débitos e também no incremento de receita. Então, ou seja, como são receitas próprias, essas receitas, elas podem ser de investimento, ela pode ser receitas para investir em saúde, receitas para investir em educação, pavimentação asfáltica, construção de novas obras, enfim. São receitas de fontes sem que o município pode fazer investimentos também dentro do município. Então, eu falo assim, quem regulariza os seus débitos, ele também está contribuindo para o crescimento do seu município e também, ou seja, melhorando a qualidade de vida dele próprio. Leandro, tendo em vista o extenso prazo que foi estabelecido pela Prefeitura para que o contribuinte pudesse utilizar o refiz para quitar suas dívidas, o que ele deve fazer até o dia 15 de junho? Bom, como você mesmo disse, foi um extenso prazo. Nós ainda prorrogamos agora para 15 de junho. Então, nós vamos ter aí aproximadamente mais de 100 dias e orientá-lo sobre o programa de regularização fiscal. Então, assim, quem procurar o departamento de tributos até o dia 15 de junho, ainda terá condições de aderir ao programa de regularização fiscal. Posterior a este período, não será mais aberto nenhuma exceção de prazo. Ou seja, nós não vamos estender o prazo e nós não vamos mais lançar um programa de regularização fiscal ainda para 2022. Posterior a este prazo, aí começará o processo de execução de dívida. Ou seja, aquelas pessoas que têm dívidas vencidas de 2021 para trás, ou seja, 2021, 2020, 2019, 2018 e assim por diante, essas dívidas estarão sendo executadas. Ou através de via de protesto, ou através de execução judicial, via fórum, enfim. Não é o que a gente gostaria, que o contribuinte pudesse estar atento ao prazo e estar procurando o departamento para poder regularizar essa situação. Aproveitar os descontos, aproveitar que vai ter desconto de 50% a 100% para que você possa, de fato, regularizar o débito. Enfim, aquele que não tem condição de quitar, o parcelamento é até 36 vezes. Então, assim, não há o que dizer assim, olha, eu não vou regularizar. É certo que tem que ter a vontade do contribuinte, mas os mecanismos, os meios, a maneira do contribuinte regularizar o seu débito, nós estamos dando todas as condições possíveis para que isso possa acontecer.